O prazo final para entrega da declaração de imposto de renda termina no dia 29 de abril. Sobre esse assunto, eu converso agora com o delegado da Receita Federal, Gustavo Orn. Gustavo, quem tem que declarar imposto de renda? As pessoas que receberam no ano de 2015 um valor superior a R$ 28.123,91 estão obrigadas a apresentar a declaração. Quem recebeu menos do que isso, mas teve algum imposto retido, deve também apresentar sua declaração para conseguir receber a restituição desse valor que lhe foi cobrado. O prazo termina no dia 29 de abril, mas é melhor não deixar para a última hora, né? E quem entrega antes também recebe a restituição antes, é isso? Exatamente. O programa já foi disponibilizado no dia 25 de fevereiro. Agora, entre os dias 1º de março e 29 de abril, a pessoa pode fazer a transmissão da declaração. E a nossa recomendação é que a pessoa não se afobe para entregar a declaração, mas que não deixe para a última hora para preencher a sua declaração. Muitas vezes, quando ela começa a preencher, ela já percebe que está faltando algum tipo de documento. Ela tem um tempo bem elástico até para ela providenciar esse documento e preencher a sua declaração com bastante tranquilidade. O sistema deve funcionar muito bem esse ano novamente. Nós já estamos com mais de 20 anos de entrega de declaração pela internet e o sistema nunca nos deixou na mão por um período elevado. Então, para as pessoas terem serenidade no momento de apresentar a declaração, começar o quanto antes e conferir as informações antes de postar para a Receita Federal. Existe uma estimativa da quantidade de declarações que devem ser feitas aqui na região de Ponta Grossa? A Delegacia de Ponta Grossa tem 59 municípios circunscritos. No ano passado, nós tivemos 174 mil declarações entregues no prazo. Esse ano, nós esperamos 178 mil. Só do município de Ponta Grossa, o ano passado, era um pouco mais de 57 mil e nós esperamos 58 mil declarantes nesse ano de 2016. O que acontece com quem não respeitar esse prazo? Quem entregar a declaração em atraso vai pagar uma multa de 1% ao mês de atraso sobre o imposto devido, sendo de, no mínimo, R$ 165,74. Quem não entregar a declaração vai ficar com o CPF pendente de regularização. Quando for consultar o CPF no site da Receita, vai aparecer dessa maneira. Ela não consegue tirar certidão negativa, participar de concurso público, retirar passaporte. E também tem a sua vida civil algo afetada por essa pendência no CPF. Pode não conseguir crédito no comércio em geral. Existe algum canal de comunicação para as pessoas que querem mais informações sobre a declaração do imposto de renda? Sim, a pessoa pode consultar informações no site da Receita Federal, pode consultar também o telefone 146 para maiores informações. E nós temos perguntas e respostas muito, muito bom no site da Receita, que pode ser disponibilizado, pode ser baixado para tablets e celulares também. Se mesmo assim não se conseguir sanar a dúvida, nós temos um plantão fiscal aqui na Receita Federal de Ponta Grossa e a pessoa pode agendar o atendimento pelo telefone 3220-1900. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para a ETV. Obrigada. 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 Obrigada.